oi pessoal bem vindos ao canal universo japão é hoje é terça feira aqui no japão e a gente está indo pra fukuoka to indo a caminho do aeroporto agora e é dia de semana todo mundo trabalhando e o trem está chegando e eu vou entrar e vou mostrando todo o caminho da viagem para vocês foi abastecendo o cartão para poder usar trem e metrô oi 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 A CIDADE NO BRASIL A gente acabou de chegar aqui no aeroporto, a estação de trem fica, ó, o trem tá ali atrás, a estação fica aqui dentro do aeroporto mesmo e é prático, você sai do trem e já entra direto no aeroporto. Esse aqui é o aeroporto de Toponano, em Nagoya e a gente tá encaminhando com a Ruta Jaquim agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem mora aqui no Japão sabe que é muito, mas muito difícil para a gente conseguir folga em dia de semana. Eu, no caso, eu precisei faltar trabalho, mas como é muito raro conseguir folgar junto com ele, aí a gente aproveitou, porque não é sempre que dá para a gente fazer esses passeios, essas viagens juntos. Então, já que dá para fazer, a gente faz. A previsão do voo é de 1h40 e a gente vai chegar já no meio da tarde lá, e já vamos passear e fazer um monte de coisa, fazer o check-in no hotel e já sair para bater perna. Aqui no banheiro já estão chamando o voo, fui. O que é que é que é que eu vou fazer? Agora, prof, ó. Gostinho! Essa é a primeira vez que a gente vai pra Fukuoka. E eu tô empolgado. Vou encontrar com uma amiga japonesa. Serão só três dias, mas vai dar pra aproveitar bastante. Bora! Boa noite! Essa é a mãe. Boa noite! Boa noite! Oi! Boa noite! de Jetstar. A empresa é dessas low cost, então é baixo custo. A gente pagou muito barato na passagem e vamos ver como vai ser. É bem apertado, não tem espaço pra nada. O avião está com um barulho mais estranho no motor. Acho que dá pra vocês ouvirem daí. Acho que tudo bem, acho, espero. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não sei se vocês ouviram o barulho, mas agora é até lá, depois eu continuo fazendo outros vídeos já lá de Fukuoka, tá bom? Beijo. Fukuoka, tá bom? 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 A gente tem dois dias e meio aí pra andar bastante. Fukuoka, tá bom? 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 Fukuoka, tá bom?